Fluminense e Flamengo, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 E aí pessoal, quem vai vencer essa partida? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot, sejam todos bem-vindos Quem não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa um like aqui para ajudar o canal a crescer E trazer mais conteúdos sobre futebol, tá bom? Vamos lá então, vamos fazer essa tiragem, né, para ver a pedido, né Esse duelo que vai acontecer no estágio do Maracanã na terça-feira, dia 16, às 21 horas Quem vai vencer? Vamos começar pelo Fluminense O Fluminense vai vencer o Flamengo, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 Oitavas de final da Copa do Brasil 2023, o Fluminense vai vencer o Flamengo, vamos lá O Fluminense vai vencer o Flamengo, vamos ver as energias do Fluminense para essa partida O clássico, né, o clássico, né, pessoal, que é o Flamengo, vamos lá O Fluminense vai vencer a partida, vamos lá, o Fluminense vai vencer a partida Três cartas aqui no tarô para o Fluminense, três cartas no tarô, o Fluminense vai vencer o Flamengo O Fluminense vai vencer o Flamengo, oitavas de final da Copa do Brasil 2023 Terça-feira, dia 16, às 21 horas, o Fluminense vai vencer o Flamengo Olha, pessoal, uma tiragem que tem um pouco negativa aqui, não é uma tiragem para que possa trazer algumas questões favoráveis A carta da torre no tarô aqui é uma carta um pouco negativa, tá? Roda da Fortuna, momentos altos e baixos aí, né, talvez até durante o jogo Questões de altos e baixos aí que possam não trazer talvez uma vitória para o Fluminense A gente vai ver para o Flamengo ainda, mas eu vejo uma condição bem difícil aqui Fecha com a carta da aliança, né, que talvez uma questão de união, não sei se possa ser um empate Alguma coisa aí que tem uma resistência do Fluminense, tá? Não começa bem, a carta do cavaleiro já trazendo essas questões de desgaste aí, né A carta da coruja me abre aqui com alguma questão de ter que ter mais sabedoria, né Ter que acreditar mais nos lances aí Eu não vejo uma condição muito favorável para o Fluminense vencer A carta da âncora também traz uma estagnação e num jogo de futebol, né, para uma partida tão importante Uma certa estagnação talvez não render o que deveria render, né, nessa partida Se perdendo também a carta do labirinto mostra isso, né, dificuldade para, né, para marcar gols Alguma questão assim Eu vejo a carta da árvore da vida uma carta um pouco positiva Uma carta que traz questões favoráveis e centraliza que essa tiragem possa em algum momento, né Eles consigam reverter a situação, possam começar perdendo e talvez conseguir um empate aí No máximo eu posso ver aqui um empate para o Fluminense Eu não vejo uma vitória para o Fluminense, repetindo aqui A carta do cavaleiro traz esse desgaste, traz condições bem difíceis A carta da cobra mostra isso A carta dos líderes, dificuldades, tendo superações, é claro Mas talvez no máximo aí um empate para o Fluminense Talvez no finalzinho, contando mais com a questão de união mesmo do grupo aí Que eles consigam reverter Mas eu digo para vocês O Fluminense vai sim levar um gol aí, né E talvez eles consigam empatar Eu vou tirar para o Flamengo ainda para ver se tem essa condição De que o Flamengo possa vencer essa partida, tá bom? Bom pessoal, então vamos agora para o Flamengo Nesse jogo Fluminense-Flamengo Fluminense-Flamengo-Fluminense Jogo de ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil 2023 O jogo será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro Nessa terça-feira, dia 16, às 21h Será que o Flamengo vai vencer o Fluminense? Vamos ver aqui nas energias do Baralho Cigano E depois no tarô Se o Flamengo tem condições favoráveis aí para vencer essa partida As energias aqui do Baralho Cigano para essa partida Flamengo e Fluminense O Flamengo vai vencer o Fluminense O Flamengo vai vencer o Fluminense Vamos lá, me mostra aqui no Baralho Cigano Flamengo vai vencer o Fluminense Vamos lá, Flamengo vai vencer o Fluminense Vamos ver aqui as energias para o Flamengo Copa do Brasil, oitavas de final Flamengo Agora três cartas no tarô para o Flamengo Vamos ver aqui, três cartas no tarô para o Flamengo O Flamengo vai vencer o Fluminense O Flamengo vai vencer o Fluminense Vamos lá Flamengo, Fluminense O Flamengo vai vencer o Fluminense Três cartas no tarô para o Flamengo Bom pessoal, para o Flamengo também tem cartas um pouco negativas aqui Um pouco até aparelho com essa questão para o Fluminense O Flamengo tem a questão da carta da cruz Já começa também com dificuldade A questão da união do time também A carta da árvore da vida também saiu aqui para o Flamengo Trazendo condições favoráveis E a carta da estrela na segunda linha mostra Realmente conquistando objetivos Então já tem uma certa positividade Que para o Flamengo Nessa questão que eles possam sim Ter mais condições de vencer essa partida Do lado a carta do homem Trazendo ação para o clube, para o time Então ação, a carta da estrela Movimentação, eu vejo muito mais favorável Que para o Flamengo Apesar de algumas cartas também Não serem tão positivas A carta do labirinto também, né Tomar cuidado para não se perder A carta da correspondência Trazendo também questões De, talvez o grupo, né Tem essa questão de não entrosamento Ou não jogando da maneira que eles deveriam jogar Mas a carta da estrela, gente Me dá aqui uma resposta favorável para o Flamengo Então eu vejo diante do Flamengo Fluminense, eu vejo a questão mais Para o lado do Flamengo Vencer essa partida Mas ainda está muito forte A questão do empate ainda Tá bom, pessoal? Possa ser um empate com gols aí Mas se for ter um vencedor aí Eu vejo para o lado do Flamengo A carta do homem A carta da estrela Que representa condições de respostas favoráveis Fecha com a carta da torre A carta da torre É uma carta um pouco difícil É uma carta de isolamento É uma carta de afastamento Não sei se é a questão De que talvez eles possam administrar o resultado no final Possa ser 2x1 para o Flamengo Ou 1x0, né? Que eles possam administrar o resultado Para não ter essa questão aí De levar um gol no finalzinho Então a carta da torre traz Essa questão de um pouco Se afastar um pouco de algumas jogadas Então ele com cautela Possa ser essa questão E eu digo isso, né? Essa é a vantagem para o Flamengo Porque no tarot também tem uma carta muito positiva, né? Que é a carta do mago A carta do mago é construindo Construindo respostas positivas Trabalhando para vencer Trabalhando para ter as respostas favoráveis A carta da estrela aqui, né? Traz essa realização de sonhos objetivos A serem cumpridos, né? Então, muito forte aqui no tarot Então tem uma vantagem também no tarot Para o Flamengo A carta da temperança também, né? É uma carta que a cautela Indo com cautela Não se arriscar muito nas jogadas Isso possa evitar com que o Flamengo Possa levar gols aí, né? Diante de uma questão de estar ganhando aí Administrar a partida A carta do louco também Essa questão de se aventurar em algum momento, né? Talvez seja para essa questão De que no início, né? Tem uma dificuldade Devido ao entrosamento Eles possam ter aí Uma atitude mais forte De ir mais para frente, né? E tentar o gol E realmente conseguir, né, pessoal? Porque a carta da estrela E a carta do homem Que traz essa questão Tomar cuidado somente Para não se perder no jogo Então eu vejo aqui Que provavelmente, né? Perante as cartas ciganas E o baralho no tarot Eu vejo que o Flamengo Pode sim vencer Essa partida contra o Fluminense Tá bom? No máximo empate, tá bom? Mas respondendo aqui a pergunta Quem vai vencer a partida? Flamengo e Fluminense O Flamengo vai vencer Essa partida, tá bom, pessoal? Então era isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem Se vocês gostaram Eu peço mais uma vez Deixa um like aqui Que ajuda muito o canal a crescer Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!